Nós estamos a falar ao vivo aqui, irmão, do Mercado e Atacarejo Campeão aqui, na Estrada de Caixa d'Água, aqui no bairro de Olinda. Campeão é um mercado que realmente atrai muita gente aqui. Tá aqui os caixas aqui, olha, tá com sono aqui, mas o pessoal tá aqui, olha, com uma boa, com tremenda bem. Mercado e Atacarejo Campeão. Deixa eu pegar aquela faixa ali, olha. Não peguei nem aquela faixa ali. Mercado e Atacarejo Campeão Atacarejo Campeão Atacarejo, aqui na Estrada de Caixa d'Água, no bairro de Caixa d'Água, na verdade. Mercado e Atacarejo Campeão 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 Atacare Campeão Atacarejo, aqui na estrada do Caixa d'água, ao vivo, no meu canal, André Canal, TV do Povo. Campeão Atacarejo, na estrada do Caixa d'água, bom serviço para você, bom serviço, obrigado, muito bom aqui, muito bom aqui, esse mercado. É bom, não é? É bom. Faz quanto tempo aqui? Faz quanto tempo, é a Suíça. Campeão Atacarejo, é forte significado, preço bom e barato aqui nesse mercado. Eu estive aqui na inauguração, você veio? Na inauguração, não estava no... Está na U, não. Para vocês todos aqui, para vocês todos aqui, um bom serviço, bom trabalho. Obrigada. Seguimos aqui para o mercado campeão do Atacarejo, aqui ó. Mercado Campeão Atacarejo, aqui no bairro de Caixa d'água, ou da Caixa d'água, como eu queria chamar aqui, ó. Mercado Campeão Atacarejo. Olha aqui por aqui, esse aí, tá bom? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui, ó. Olha como é que é vivo, tá vendo? Olha aí. Olha a repartição. Olha as caixas aqui, ó. Dá um girichinho nas caixas aqui, para o mundo aqui que não conhece. Tá vendo? Repartição por repartição aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Campeão Atacarejo, aqui na Estrada de Caixa d'água, ao vivo para todo o Brasil. André Canal, TV do Povo. Ei, moça. Quer falar um pouco do campeão, você? Quer falar? Aí. Mas tá descansando. Já almoçou? Não. Dá almoçado daqui a pouco, né? O que é que acha do campeão? Bom campeão? Atendimento com o alfinete. Quer falar pra você falar aqui, ó. Campeão Atacarejo, aqui na Estrada de Caixa d'água, e no meu canal, André Canal, TV do Povo, para todo o Brasil. Eu tô ao vivo aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aqui no meu canal, você se vê. Viu? André Canal, TV do Povo. No Instagram e no YouTube. Olha o carro aqui. Olha o carro que está no... Só para aqui. Ei. Só para aqui, ó. Só para aqui. Vem cá, vem cá, vim cá. Não, para aí, não. Ah, pô. Me fala disso aqui, de sorteio aqui. É quanto isso aqui? Tá lá? Sim. Não, tá lá, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele gostou do carro. Olha, vem cá. É quanto isso aqui? Grande sorteio desse automóvel aqui. Olha, de moto, de cima, de novo aí, ó. Tá vendo aí, ó? Olha aí, ó. Olha a entrada. Tá vendo? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ao vivo aqui do mercado atacarejo em caixa d'água. Ou na caixa d'água, você que sabe. Olha aqui, na patrocinante aqui, ó. Olha como é forte aqui, ó. Olha o comando aqui, ó. Mercado atacarejo, no bairro de caixa d'água. Venha, participe. Compre aqui. E aí?